Esperar que ninguém venha aqui tirar nós daqui essa noite Tentei abastecer num posto aqui atrás do Carrefour, de novo não passou o meu cartão da Nômade Engraçado que as compras do mercado eu passei com ele e passou ok na primeira Aqui tentei duas vezes e as duas vezes deu cartão recusado, tentar catar um posto mais pra frente E aí se não der com esse vou ter que passar de novo o cartão de crédito do Brasil Vai me quebrar as pernas isso aí, olha lá as montanhas nevadas e o pessoal tá fazendo voo de parapente lá em cima Cara isso deve ser uma paisagem linda E tem uma galera, um monte lá Olha pra mais de 10 né, pra cá também tem uns 30 parapentes voando Que lindo, que linda essa paisagem Olha uma moto com 3 rodas Tem duas rodas na frente, olha galera E uma roda atrás, é uma scooter também Cara que doideira Vamos ver se eu mostro o outro lado aqui, tem outra roda Eu já vi algumas dessas por aqui É engraçado quando faz a curva que uma roda trabalha mais, a suspensão trabalha No caso uma roda mais pra baixo, a outra mais pra cima Que doideira Mas o que me impressiona é essas montanhas aí atrás A gente tá na revista com a Suíça praticamente Isso aí seria como se fosse os Alpes Que formam uma cordilheira na verdade Aqui vai dividir a França da Itália E conforme vai subindo pro norte do mapa Vai dividindo outros países, Suíça da Itália e assim por diante Os picos de rocha imponentes E essa paisagem desse lago No pé das montanhas Dá um charme, um toque todo especial Dois euros e cinco Nessa rede a via É sempre mais caro Aqui Não passa na bomba Tem que ir pagar Primeiro você abastece Se quiser que ela ir embora Mas é que ninguém faz isso aqui, né? Mas você abastece aqui Pega a bomba, ela liga Você abastece e vai lá dentro pagar Tem a loja ali Então, aqui passou O cartão da Nômade Eu acho que só não tá passando nessas máquinas automáticas Tipo aqui Não sei É uma incógnita Pelo menos tá abastecido E a moto fez 42 de média Boa, Aruga Boa Agora sim, devidamente abastecidos Olha só essas montanhas Eu fico de boca aberta, cara E nós vamos Sentindo elas Passar um pouco de frio O frio já tá agora Imagina se a gente subia um pouco Cara, um nevoeiro Um nevoeiro gigante No topo dessas montanhas aí É bonito demais Se chove lá em cima Neva Porque o frio faz com que a chuva Congele I'm on the move Out into the great wide open Look out world Here I come Hoist up my sails And bright the wind Climb to the top of a mountain Fly around the world over oceans Scream out a living Just for this feeling Alive and well And I'm breathing I'm on the move Out into the great wide open Look out world Here I come Hoist up my sails And bright the wind Olha pela lógica do caminho Acho que vamos subir a montanha Rapaz, agora que pensando Com meus neurônios Se encontrasse um lugar Antes de subir Ou pelo menos que não subisse tanto Para acampar Seria melhor Porque eu não sei o frio Que nós vamos passar lá em cima E se chegar chover Vira neve E se não virar neve A umidade Vai ser congelante Bom, mas o caminho Aqui é uma central hidrelétrica Olha só Nosso caminho Está andando para cá Um rio de degelo A água Parecido com os rios Lá da carteira austral Mesmo É Vamos subir Bora lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Ah galera Olha lá Quanta neve Naqueles picos Tem dois ali Completamente cobertos De neve E nós vamos descer um pouco Ainda bem Mas aqui de qualquer forma Onde a gente for acampar A gente vai passar uma friaca Essa noite Ah Mas a paisagem compensa Olha isso Cara Que sensacional Que sensacional Eu fico sem palavras Para descrever Para vocês Esse tipo de lugar E a estradinha Também é um espetáculo A parte Que povoadinho Lindo Lindo La region Uma coisa Me preocupa Agora Começou a pingar Garoando Meio forte Já Se chover Antes da gente Armar a baraca Estamos Lascados Com esse frio Aí Deve estar fazendo Uns dois graus Agora A paisagem É linda Demais É Engrossou o caldo Vai chover Mesmo E São Pedro Dá uma colaborada Com nós Segura Mais um pouco Olha aí Tá garoando Forte E eu não Tô afim De me molhar Hoje de novo Não E eu vinha Catando um lugar Para tentar dormir E Aí eu vi Essa paradinha De ônibus Que pelo jeito Das capoeiras E as folhas Que tem aqui dentro Não tem nada De lixo Mas Tá bem limpinho Não tem cheiro De nada Eu vou primeiro Fazer minha janta Que aqui eu posso Cozinhar tranquilo Aqui dentro Pelo menos É certo Que a gente Não vai se molhar E mesmo Que a gente Armasse a baraca Antes da chuva Para defender Pelo menos A parte de dormir Se começasse a se pingar Como tá pingando É A gente não ia conseguir Cozinhar Porque dentro da baraca Não dá pra cozinhar E fora Chovendo Também não dá E eu tô com uma certa fome Então pelo menos aqui Nós vamos cozinhar Tranquilo E depois quando escurecer Aí eu monto a baraca Mas vai ser top Pelo menos Não vamos se molhar Enquanto dá uma estiadinha Na chuva O frio vai apertando Pensa Pensa numa friaca Cozinhando os ovos Porque a nossa caixinha Virou E nada Inclusive quebrou um ovo A caixinha molhou Tava dentro da mochila Tô aproveitando De secar A capa de chuva Por dentro Que tava tudo úmido Acho que vai secar Bem Isso já ajuda Porque se a casa A gente precisar usar Ela tá seca Já tô aproveitando De secar as meias Também E daqui a pouco A gente começa A fazer a janta Uma parte Vocês vão usar Na janta Olhem só A boia de fundamento Que vai sair hoje Piquei duas batatinhas Uma feta de salame Espaguete Vou quebrar Dois ovos cozidos Agora ali dentro Depois vamos colocar Mais essa mistura De extrato Tomate Com óleo Cebola E cenoura Esse pó De cebola Já foi E pra dar Um toque De mestre Uma feta De queijo Será que vai ficar bom? Que nem cachorro come De queijo A CIDADE NO BRASIL 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 e isso já sabe se é bom melhor que isso aqui, só um bom café mas isso aqui tá bom demais agora o fim de tarde tá chegando definitivamente tem um viadinho correndo ali, cara tem bicho selvagem por aqui bom, também quando tudo se mata não é de se espantar quando o cara bate o olho e diz cabe, olha só vai dar no mico o tamanho aqui, quando eu olhei ele disse, cabe mas olha nem 10 centímetros sobra mas nem falta, então tá bom até agora ninguém parou aqui pra incomodar nós, já mudei a aruga do lugar, vou deixá-la assim já veio o guidão essa capa eu vou deixar aqui secando essa noite porque os braços ainda estão molhados e é isso aí a baraca tá úmida mas eu acho que até amanhã cedo é capaz dela dar uma secada boa esperar que ninguém vem aqui tirar nós daqui essa noite eu acho que não porque até agora não vem ninguém então vamos esperar que assim continue que a gente possa dormir aqui amanhã vamos saltar cedo porque se alguém vier aqui pra pegar o ônibus pra escola que tem uma placa ali de escolar a gente já não tá mais aqui estrovando ou pelo menos já tá com a baraca e as coisas desmontadas então é isso aí pessoal amanhã vai ter aventura por essas montanhas o tempo parece que vai dar uma colaborada com nós o que seria muito muito bom pra nós dar uma aquecida porque tá frio pra caramba essa noite vai ser ainda um pouco úmida porque essa baraca e o saco de dormir estão todos úmidos mas amanhã se o tempo vai sim permitir pode ser que a gente siga a viagem um pouco mais tranquilo pelas montanhas com muita coisa bonita será que vamos chegar lá pertinho da neve? então espero vocês no próximo vídeo nesse mesmo horário nesse mesmo canal inclusive vão saber se deu alguma coisa essa noite dormir aqui nessa parada de ônibus ou se deu tudo certo espero vocês então um beijo no coração de vocês fiquem todos com Deus e até lá